Abertura Abertura Lady Falcão Negro Man, não tem qualquer outra mulher que tenha pertencido ao grupo A Canário Negro a gente já tem É a atriz Katie Locke Agora só falta ele dizer quem será a atriz que vai ser da Oráculo Nós temos as nossas sugestões A primeira delas seria a atriz Bret C. Brandit de Breaking Bad A segunda a Sharon Doherty de Barrados no Baile E por último, mas não menos importante Laura Leighton de Pretty Little Liars Você acha que vai ser alguma dessas três que nós citamos ou alguma outra atriz? Deixa aí nos comentários Já foi anunciado Batman, Amanda Waller, Aves de Rapinoe e o Esquadrão Suicida, daqui a pouco eu vou ter que começar a ver essa série, que saco Não deixe de se inscrever no nosso canal curtir a nossa fanpage no Facebook e até amanhã